A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É muita paixão Tô sozinho e você tão longe Sabe Deus por que você se esconde Onde é que você está? Coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefona, me manda um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Eu grito, quem sabe o vento me traga você Em meus pensamentos eu possa te ver E ouvir a batida do seu coração Quando o amor vai embora a saudade devora A solidão dói demais quando é fora de hora Quebra o silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais tua falta Tira do meu coração esse amor que me mata Outra, o trem bar Coração pede que eu te esqueça Com quem é que você está? Telefona, me manda um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Dê um grito, quem sabe o vento me traga você Em meus pensamentos eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Vem alta! Quando o amor vai embora Devora A solidão dói demais Fora de hora Quebra o silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais tua falta Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração que me mata Oh! Oh! Tudo começou com um olhar Assim meio tímido Sem compromisso Só uma noite de amor Quando vi você se afastar Fiquei enlouquecido Teu jeito de dar amor Me enfeitiçou Agora o que posso fazer Se eu não consigo viver sem você Fiquei sozinho Estou perdido Saio a te procurar Por toda a cidade Tentando te achar Eu quero amar vocês Não quero te perder Quero dizer quem sabe canta Que louco amor Oh, 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 oh Tudo começou com olha, o quê? Sem compromisso, só uma noite de amor Quando vi você se afastar, fiquei enlouquecido Teu jeito de dar amor, me enfeitiçou Agora o que posso fazer, se eu não consigo viver sem vocês Fiquei sozinho, estou perdido Saio a te procurar, por toda cidade tentando te achar Eu quero amar você, não quero te perder Quero dizer Vem, vida Assim Pequeiro Vem, vida Que louco amor Vem, vida Pequeiro Vem, vida Que louco amor 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 Vem, vida Eu te quero Vem, vida Que louco amor 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 Parecia um sonho Fica no olhar Quem sabe canta Aceita Que tudo se perdeu Amor 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 Difícil de esquecer Te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade e chama Eu volto pra você Aceita que tudo se perdeu Amor não dá Confir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem vocês não dá Chora a guitarra! É muita paixão, Ana! Obrigado, gente! Aceita que tudo se perdeu Amor não dá O quê? Meu coração pediu Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem você Quem sabe canta comigo pra ficar bonito, pra ficar legal, assim Adeus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Essa nordestina sabe conquistar Me apaixonei só em te olhar Quando eu quero algo eu vou além E não interessa a ninguém Só ela me faz Quero ouvir você! Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar, já não vou deixar Oh, meu amor Quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Com você e eu faço tudo Só por te amar Aê, paixão! Estrela da dança! Ao vivo pra você! Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Manaus Manaus sabe conquistar Me apaixonei só em te olhar Quando eu quero algo eu vou além E não interessa a ninguém Manaus Manaus me faz bem Oh, meu amor Eu quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar, já não vou deixar Deixar Oh, meu amor Meu amor Quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Com vocês eu faço tudo Só por te amar Valeu, gente! Valeu, gente! Essa música é pras mulheres Olha quantas noites acordado alguém passou Vendo você sofrer porque nunca te amou Aquele homem nunca teve sentimento Amigo, não se bate na mulher que a gente ama Em vez de brigas é melhor levar pra cama Fazer amor, sentir prazer enlouquecer Um homem de verdade nunca bate na mulher Faz carinho do jeitinho que ela quer Eu não consigo ver uma mulher sofrer Mulher nasceu pra ser amada Mulher nasceu para ser desejada Mulher nasceu pra ser feliz Ao lado de um homem Assim como Deus quis Mulher, uma coisa tão bonita Que Deus deixou para nos dar amor Mulher, uma joia preciosa É uma de rosas Tem que dar valor Olha quantas noites acordado alguém passou Vendo você sofrer porque nunca te amou Aquele homem nunca teve sentimento Amigo, não se bate na mulher que a gente ama Em vez de brigas é melhor levar pra cama Fazer amor Fazer amor, sentir prazer enlouquecer Um homem de verdade nunca bate na mulher Faz carinho do jeitinho que ela quer Eu não consigo ver uma mulher sofrer Mulher Mulher nasceu pra ser amada Mulher nasceu pra ser desejada Mulher nasceu pra ser feliz Ao lado de um homem Assim como Deus quis Mulher, uma coisa tão bonita Que Deus deixou para nos dar amor Mulher, uma joia preciosa É uma de rosas É uma de rosas Tem que dar valor Mulher nasceu pra ser amada Mulher nasceu pra ser desejada Mulher nasceu pra ser feliz Ao lado de um homem Assim como Deus quis Mulher, uma coisa tão bonita Que Deus deixou para nos dar amor Mulher, uma joia preciosa Mulher, uma joia preciosa É uma de rosas Tem que dar valor Chora, viola! Novo sucesso de Berguerra Pra todo o Brasil! Quem tá na solidão? Quem sabe canta comigo assim Será que minha sina é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que minha sina é morrer na solidão? Será, será, será Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Andei por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Sei que minha outra metade espera por mim É tão triste dormir Acordar sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai suportar Minha felicidade depende Muito de um amor De uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão É Todo mundo cantando comigo Será que minha sina é morrer na solidão? Será, 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 será que eu não consigo encontrar um grande amor? Andei por esse mundo afora Andei por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Sei que minha outra metade espera por mim Bem alto É tão triste É tão triste É tão triste Eu não sei quanto tempo Meu coração vai suportar Minha felicidade depende Muito de um amor De uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Na desilusão É tão triste É tão triste Dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar O quê? Minha felicidade depende Muito de um amor De uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame No calor dessa cama duvido Que em teus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Você, eu duvido que você não me ame Eu duvido que você não me ame Duvido que você não me ame Em teus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ame Eu duvido que você não me ame Eu duvido do calor dessa cama Duvido que em teus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Eu duvido que você não me ame Seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim É muita felicidade Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí Pra onde? Pra quem sorrir Em cada esquina aumenta Minha solidão O meu desejo Procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Você Eu vou chamar por ela Ela vem aí Saudade rasgando o peito Pra onde? Uh Eu morro de amor Eu morro de amor Ela vem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Tô por aí Tô por aí Tô por aí Você Eu morro de amor Tô por ela Ela vem aí Tô por aí Tô por aí Tô por aí Na, 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 na Essa é pra vocês Tu sabe que eu te quero Tu sabes que eu te amo Por isso é que eu te espero Eu sonho Eu sonho por aí Eu te amo Perdoa, mas não posso Me conformar assim Tu sabes que eu não gosto Eu não gosto Que duvide de mim Não sei o que se passa Eu sei o que se passa Meu bem, por favor Me diz o que fazer Para o bem de nós Eu quero merecer Todo o seu grande amor Para ser feliz depois Não quero que eu lamente O muito que sofri Só quero que não penses Que sou feliz Longe de ti Vai, Jesus Tu sabes que eu te quero Ah, tu sabes que eu te amo Por isso é que eu te espero Em sonho Por isso é que eu te amo Perdoa, mas não posso Me conformar assim Tu sabes que eu não gosto Eu não gosto Que duvide de mim Ah, não sei o que se passa Meu bem, por favor Me diz o que fazer Para o bem de nós dois Eu quero merecer Todo o seu grande amor Para ser feliz depois Não quero que lamentes O muito que sofri Só quero que não penses Que sou feliz Longe de ti Só quero que não penses Que sou feliz Longe de ti Mãozinha pra cima Vai ficar legalzinho Que gostoso, grita Sou feliz assim Sou feliz assim Toda vez que você vem Vem dizer pra mim Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Como é bom sentir Você Mãozinha pra cima Pra ficar bonita Quando você vem Faz meu mundo Simplesmente de amor Cada dor Cada dor que seu me deixa viajar Deixa flutuar Com vocês eu vou Tão longe Vocês O paraíso que O paraíso que eu não posso encontrar Em cada vez que eu te vejo Cada vez mais eu te desejo Não há definição Expresse a emoção O mundo é só você Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Na, 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 na Quando você vem Faz meu mundo simplesmente de amor Cada toque seu me deixa viajar Deixa flotuar Com você eu vou O que? O que? Ei, 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 ei Paraíso que sonhei Hoje eu posso encontrar Cada vez mais eu te desejo Não há definição Expresse a emoção O mundo é só você Minha sobrinha, linda Na, 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 na Na, na Na, na Na, 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 na Oh! Grande paixão Não dá mais pra segurar A falta que você me faz Não consigo te esquecer Já não dá mais pra viver És o ar que eu respiro És o meu amanhecer Quero ler teus pensamentos És a par do meu viver Quero acordar feliz Te abraçar E te beijar E te beijar Fazer amor Ser tua grande paixão Sinto uma vontade louca De beijar teus lábos De tocar teu corpo Quero te sentir Pra acabar com esse sofrer Grande paixão Não dá mais pra segurar A falta que você me faz Não consigo esquecer Já não dá mais pra viver És o ar que eu respiro És o meu amanhecer Quero ler teus pensamentos És a par do meu viver Quero acordar feliz Te abraçar E te beijar Fazer amor Ser tua grande paixão Sinto uma vontade louca De beijar teus lábios De tocar teu corpo Quero te sentir Pra acabar com esse sofrer Quero acordar feliz Te abraçar E te beijar Fazer amor Ser tua grande paixão Sinto uma vontade louca De beijar teus lábios De tocar teu corpo Quero te sentir Pra acabar com esse sofrer Que beijar teus lábios De beijar teus lábios Oh, paixão! Paixão! Coração de quem ama Sofre que dá brinquedo Coração de quem ama É frágil, parece vindo Vira, mexe, tá quebrando Se não for correspondido Coração de quem ama Feito casca de ovo Transparente igual curtir Meu coração é esse Coração que rasga à toa Vive sempre emendado Por amar Ai, 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 ai O meu coração tá pisado Metade bate no tempo Metade bate atrasado Ai, 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 ai O meu coração tá naquela Um terço bate por mim Dois terços batem por ela Coração de quem ama Frágil, parece vindo Vira, mexe, tá quebrando Se não for correspondido Coração de quem ama Tem sempre a parede fina Feito casca de ovo Transparente igual curtir O meu coração é esse Coração que rasga à toa Vive sempre emendado Vive sempre emendado Por amar Uma pessoa Vocês Ai, 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 ai O meu coração tá pisado Metade bate no tempo Metade bate atrasado O meu coração tá naquela O texto bate por mim O texto bate por mim Os textos batem por ela Oh, paixão! Minha patroa, Dona Helena, meu patrão Paraná, pra vocês! Porque você não se entrega, amor, amor Sentimento não é proibido, amor, amor Sei que está sem namorado E essa pessoa sonhou, amor Eu necessito dessa paixão, amor Porque ele entrega seu coração, amor A morte na vela, amor impossível É difícil como te ter, como é difícil Amor de novela, é tão complicado Vem deixar eu te amar Pastor, o teu namorador É muita paixão Por que você não se entrega, amor, amor? Sentimento não é proibido, amor, amor Sei que está sem namorado E essa pessoa sonhou, amor Eu necessito dessa paixão, amor Por que você não se entrega, amor, amor? Por que você não se entrega, amor, amor? Amor de novela, amor impossível É difícil como te ter, como é difícil Amor de novela, amor de novela Amor de novela, é tão complicado Vem deixar eu te amar Pastor, o teu namorador Amor de novela, amor de novela Amor de novela, amor impossível É difícil como te ter, como é difícil Amor de novela, é tão complicado Amor de novela, é tão complicado Vem deixar eu te amar Pastor, o teu namorador Oh, paixão Amor de novela, é tão complicado O garçom me faça uma gentileza Me traga para mim uma cerveja Hoje eu vou beber Vou beber pra esquecer uma paixão E a madura de uma desilusão De amor vivido Se você está passando igualmente A mesma história de amor está carente Sentindo solidão Peça um copo e sente aqui em minha mesa Garçom, traga para mim outra cerveja Solidão bebada Não fica no coração Quem sabe o que anda? Vamos ver Vamos ver Eu vou mais ver